Oxe, essa mulher saiu da cama pro beliche Ontem dormiu em cima de tudo que eu disse E acordou dentro de um forró Mas deu, ó pra ir com o pato já viz Maria agora anda cheia de todes Mas pia só Um dia desse já foi ela quem me diz Pra eu parar com essa minha matutiz Que ser o moderno amor Sim, isso nem a gota desse rio Ela só quer ser a Madonna do Brasil Mary Monroe Sou o Bess Seu Zeta Bica já ganhou na loteria Por tanto tempo que eu joguei tanto investia Doido, eu gastei que só Se vê Cabar sortudo como esse eu não seria Que numa única jogada ganharia E eu joguei que só Mas ó pra ir Seu Zeta Bica lente-se um cabar de sorte No palha ao sol do sul Baião chachá de shot Até lambada ele ensaiou Pegou Maria pelo braço No estilo arrebrado Se entranharam no meio da multidão No ralabucho deram Bebudo de giro Foi quando levei um tiro Um tiro pro pensamento Que acendeu o lampião Maria eu pensei no que tu disse Tô pra lá de arrependido De tamanha babaquice Ô Madonna forrozeira Eu tô rezando a dor do santo Pra você voltar pra mim Eu vou deixar de salezeira Esse ciúme Pro modo que nós se ama E o bonito é confiar Do mesmo jeito que eu tenho Meu futebol Tu tem teu fórum Ó dó pra gente se parear Maria eu pensei no que tu disse Tô pra lá de arrependido De tamanha babaquice Ô Madonna forrozeira Eu tô rezando a dor do santo Pra você voltar pra mim Eu vou deixar de salezeira Esse ciúme Pro modo que nós se ama E o bonito é confiar Do mesmo jeito que eu tenho Meu futebol Tu tem teu fórum Ó dó pra gente se parear Volta Maria Volta Maria Volta Maria Volta Maria